MÚSICA MÚSICA Longe de casa Há mais de uma semana Minhas e minhas me senti Meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Mando alto Perto do céu Eu saio de noite Tanto sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção Que me faz levar você Eu fico louco de emoção Já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Um paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Um paraíso Talvez eu fique por lá Estou a dois passos Um paraíso Não sei porquê que eu fui de ser Maiva A rádio A atividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma atenção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta do meu ouvinte que nos escreve E assina com um singelo pseudônimo De mariposa apaixonada de Guadalu Ela nos conta que o dia que será o dia do dia mais feliz de sua vida Arlindo Orlando, seu noito Caminhoneiro conhecido Da pequena e bacana cidade de Milhaceiro do Norte Fugiu, desapareceu, escavendeu Ó Arlindo Orlando, volte Que quer que você se encontre Volte para o seio de sua manha Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos Para a choque duro Agora uma canção Uma canção Mais ou menos assim Igual o do nosso mestre Bob Marley E ela é mais ou menos assim Ó Bora Para a choque duro Qual a choque duro Qual a choque duro Aliveado Qual a choque duro Aliveado 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 All up Let's get together and feel love Mais uma vez, foi encerrado, vamos lá. On the... On the line Let's get together and feel alright Eu saio de noite andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço meu carro O rádio toca uma canção Que não faz pra você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos No paraíso Meu amor, vou te buscar Estou a dois passos No paraíso Nunca mais vou te deixar Estou a dois passos No paraíso Não sei porque que eu fui dizer Bye Bye